Todo mundo sabe que no S4HANA o Fiori é a nova interface de usuário. Para acessar os mesmos programas que a gente tinha com as transações do SAP GUI, no Fiori a gente utiliza aplicativos. Mas você sabia que é possível no Fiori a gente exibir o campo de comando da transação igual ao SAP GUI e chamar qualquer transação disponível no SAP GUI dentro do Fiori? Então não perca essa dica que eu vou dar, fica até o final, vem que eu vou te mostrar aqui. Essa nota da SAP, a nota 267992, ela fala do OK Code Field. O nome do campo é o OK Code, né? Então esse campo OK Code pode ser ativado dessa forma, aí tem o caminho aqui do SAP GUI Actions, More, e aqui dentro do Fiori você clica no flag para ativar o OK Code. Entretanto, só vai funcionar no Fiori se você estiver rodando um aplicativo que ele tem o tipo, o application type SAP GUI. Existe o application type SAP GUI e existe o application type SAP GUI para HTML. Como que você descobre se um aplicativo é SAP GUI ou SAP GUI? Primeiro, o aplicativo do SAP GUI é idêntico à transação do SAP GUI. Então dentro do Fiori você tem aplicativos que são uma cópia exatamente falando do que você tem no SAP GUI rodando para a Fiori. Então você pode entrar aqui na biblioteca Fiori, vou digitar uma transação aqui, por exemplo, vou digitar a transação Miro, bastante conhecida aí para lançar faturas de fornecedor. Eu tenho aqui o primeiro aplicativo sugerido, Manage Supplier Invoices, para fatura de fornecedor. Ele já me diz aqui, ó, application type, ele fala para mim que é Wi-Fi. Então o Wi-Fi é um application type e o aplicativo dele é totalmente distinto de uma transação do SAP GUI, ele é todo remodelado. Mas aqui embaixo eu tenho, veja só, também criar fatura de fornecedor, né? E ele já está dando a dica aqui que é a Miro, eu tenho o application type SAP GUI. O próprio app ID não é o app ID que começa com F, esse app ID é a própria transação. Então é um indício de que esse aplicativo aqui é um aplicativo do SAP GUI e vai funcionar a ativação do OK Code Field. Então, dentro do Fiori, estamos aqui dentro do Fiori, na página principal, vou entrar aqui no aplicativo para criar faturas de fornecedor. Então, ao abrir esse aplicativo, a gente vai perceber que ele é, aparece primeiro aqui em cima, GUI for HTML, GUI para HTML. Então, no final da URL dele lá em cima, olha só, tem o GUI também, só que o campo da transação, né? O OK Code Field não está aparecendo. Então você vem aqui em More, Action Settings, clica em Settings. Aí ele vai aparecer aqui uma janela, um flag aqui para mostrar o OK Code Field, o campo OK Code. Você simplesmente salva, imediatamente ele habilita o campo na hora. E o que é que você pode fazer com esse campo? Digita lá barra N, né? Entra em qualquer transação do SAP GUI, tá? Inclusive até, né, no Sprott. Todas as autorizações que você tem no SAP GUI vão funcionar aqui dentro do Fiori. Então, isso amplia o seu potencial de utilização do Fiori. Então, se você gostou, foi útil para você, dá uma curtida aqui no vídeo. Se inscreva no canal para receber mais dicas como essa sobre o S4HANA. E a gente se vê por aí. Obrigado aí por assistir até o final.